Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre logo depois do radar. Nós começamos depois do radar e fomos até às sete para tratar aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e também direito imobiliário. Agora, a partir do dia 18, nós recomeçamos com o nosso direito imobiliário. Esse programa é de utilidade pública porque ele responde perguntas e questionamentos dos telespectadores. Vocês podem mandar para cá sempre as perguntas, as dúvidas de vocês, que nós vamos sempre esclarecer aqui de alguma maneira ou de outra. Se a gente não conseguir responder todas as perguntas no mesmo dia, a gente deixa para a semana que vem. Se a gente não conseguir esclarecer plenamente, vocês podem perguntar de novo. Os nossos convidados aqui não ficam sentidos nem bravos de maneira nenhuma. Eles fazem questão de deixar a coisa absolutamente clara. Vocês podem perguntar através do telefone 3230 1530, do nosso e-mail, que é consumidorempauta, pode perguntar também através do nosso WhatsApp, que é 989-3451-6852, é isso? Não, 98451-6352. 98451-6352, quem estava se enganando era eu. Ou então vocês podem perguntar através da nossa página no Facebook, que é a página do Consumidor em Pauta. Está bem? Combinado? Então vamos lá. Hoje nós vamos tratar de um assunto importante, um assunto que deu origem a esse programa, qual seja o direito do consumidor. E eu tenho comigo aqui, com muito prazer, um dos fundadores desse programa, uma pessoa que está comigo desde o primeiro dia do programa. Isso, para mim, tem uma importância fundamental. Boa noite, professor Cláudio Borato, tudo bem? Boa noite, Machado Filho, boa noite, telespectadores, tudo bem. É uma grande honra estar aqui sempre, oito anos no programa de utilidade pública extraordinário. É sempre bom estar aqui. Nós hoje, professor Bonato, recebemos um telefonema da Andréia de Canoza, faço questão de ler o telefonema dela, que eu recebi também, a produção me passou. Ela diz o seguinte, gostaria de parabenizar o programa, pois acompanho desde 2007. Ah, que legal. Continue nos ajudando a esclarecer nossas dúvidas. Olha, Andréia, o nosso propósito é exatamente esse, esclarecer as dúvidas que os telespectadores tenham a respeito de qualquer um desses assuntos que eu falei no programa. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Continuem conosco. Lembrando que esse programa também está no canal 507 da NET em HD. Tá bem? Então vamos lá. Nós temos várias perguntas, como sempre, aqui. Eu já vou fazer a primeira para o professor Bonato. A primeira pergunta vem do Mário, que mora na cidade de Canoas. Ele contratou um plano de ligações limitadas de uma operadora no dia 20 de dezembro, por R$ 29,99 mensais, por um ano. Só que no segundo mês passaram a cobrar R$ 33,99. Liguei pela operadora perguntando por que do valor e me respondendo que a operadora poderia sim aumentar o valor. E ele pergunta, como assim? O que devo fazer? Como poderia aumentar o valor reajuste unilateral? Claro que está errado, Mário. Por isso que essas operadoras de telefonia continuam sendo as campeãs disparado de reclamações no nosso Proconso. Porque eles odeiam consumidor. Eles não gostam de consumidor. Eles ofertam por R$ 29,90 e se o consumidor não abrir o olho ligeirinho, aumenta e a gente não sabe por quê. Mário, ligue para a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. O telefone parece que é R$ 31,13. Mas entra aí no site da Anatel, aqui em Porto Alegre, ali na Princesa Isabel, presta um trabalho extraordinário. E reclame disso, de que você fez um contrato por um ano para o R$ 29,90 e que no segundo mês, no terceiro mês, passaram para R$ 33,90. Está totalmente errado, Mário. Ali na Anatel você vai ter atendido com uma fidalguia extrema, o engenheiro Sidney, o engenheiro Maurício, as pessoas incríveis. Faça isso, Mário. E cadastre essa empresa aí no Procon também, porque o Procon vai dar-lhe uma multa. Não resolve, porque eles são cansados de receber multa do Procon, tanto do municipal quanto do estadual. Aí em Canoza, não sei se tem Procon, acho que tem, mas se não tiver, vai no estadual aqui na 7 de setembro, tá, Mário? Que você está coberto de razão. Não pode aumentar, não, tá, meu amigo? E se não, se o Mário não tomou uma atitude... Eles continuam. Aqui no mês, vai aumentar de novo, vai aumentar de novo. E o Mário vai telefonar para eles e vão dizer, não, não, podemos aumentar. E tudo que você pagou indevidamente, eles têm que lhe devolver ou descontar nas próximas faturas, tá, Mário? É assim que a gente age. É, eu tenho uma linha dessa operadora aí. Até agora me trataram bem. É, não, mas... Daqui a pouco eu já vou ter que reclamar aqui. O próximo e-mail, professor Bonato, ele vem da cidade de São Leopoldo e o telespectador é o Felipe. Certo. Ele nos mandou um e-mail imenso e eu sempre digo aqui, eu explico antes. Quando as perguntas chegam antecipadamente ou ficam da semana que passou, eu passo para os nossos convidados, que dão uma olhada nas perguntas, até para que eles se interem do assunto. E como esse é um e-mail especial e grande, eu já passei para o professor Bonato, ele leu e eu vou tentar dar uma resumida no que que realmente o Henrique, o Felipe está preocupado. Ele também diz que, primeiramente, gostaria de parabenizar pelo programa e que presta um belíssimo trabalho para nós, consumidores do Rio Grande do Sul. ele se mudou para um apartamento, um apartamento pequeno e que tem gás central. No primeiro momento não tinha, né? Porque ele não almoçava em casa. É, ele disse que optou por não comprar fogão, não almoçava em casa. Mais tarde ele comprou. Aí mandaram uma conta para ele no primeiro mês, em nome do antigo morador, no valor de R$ 3,00, apenas com uma taxa de serviço de leitura, pois não havia consumo. Como o valor era baixo, fiz o pagamento. Depois da fatura que ele recebeu, ele não recebeu mais nenhuma, durante muito tempo. Aí no mês de julho ele comprou um fogão de duas bocas, porque ele mora sozinho, o apartamento é pequeno, aí passado algum tempo, em novembro, que recebeu uma nova fatura com o nome do antigo morador, no valor de R$ 1.647,46, equivalente na época a 260 botijões, quilos de gás. Então ele fala tudo isso, professor, e quer saber, ele não quer pagar essa fatura de R$ 1.647, agora está vindo uma fatura com valor normal para ele, de R$ 13,17, e ele quer saber o que ele faz em relação a essa fatura de R$ 1.647,46. Filipe, eu fiquei em dúvida com a sua pergunta se você fez esse contrato de locação através de uma imobiliária. Se você fez através de uma imobiliária, você reclama na imobiliária porque esse débito não é seu, tanto que você diz na pergunta que é do morador antigo e a imobiliária, se for o caso, se você locou através de uma imobiliária, a imobiliária não liberaria o imóvel antes do inquilino anterior pagar todas as dívidas relativas ao imóvel e você não teria esse problema. As imobiliárias boas, quando nós entregamos o imóvel, elas querem negativa da conta de luz, negativa da conta da água e no caso negativa, se a imobiliária tivesse... Agora, se você locou direto do proprietário, você tem que falar com o proprietário, olha, eu não gastei esse gás, tanto que está no nome de outro. Se a imobiliária ou o proprietário, Felipe, não resolverem a sua situação, que o problema foi criado por eles, você fala aí da distribuidora de gás, não é? Você vai à distribuidora de gás e diz, olha, esse débito aqui, antigo, não é meu, está aqui o contrato de locação, essa dívida é anterior, tanto que vocês passaram a me cobrar. A partir do momento que eu comprei o fogão de duas bocas, num mês R$ 17,00, no outro R$ 16,00, e esse é o meu gasto, esse é o meu gasto, esse eu pago, agora o anterior não. Então, os senhores dêem um jeito. Ah, porque nós vamos cortar o fornecimento. Cortar o fornecimento é prática comercial abusiva, Felipe, pelo artigo 39, inciso 9 do Código de Defesa do Consumidor. Você diga para eles. Agora, se cortarem, você entra com uma ação judicial contra a empresa fornecedora de gás, porque o débito anterior não é seu, está no nome do inquilino anterior. Está bem, meu amigo? É assim que a gente age. Tente resolver através da imobiliária ou do proprietário. Se não resolver, na companhia de gás. Mas peça para falar com alguém que tem poder de mando, porque às vezes os funcionários não sabem resolver isso, mas o gerente tem a obrigação de saber. Em último caso, bom, aí você vai ter que entrar no Juizado Especial Cível contra eles, se lhe cortarem o fornecimento de gás. Você não tem que pagar esse débito aí do Outrem, não. Pague os que estão no seu nome, está bem, Felipe? Qualquer dúvida, ligue para cá de novo. Impressionante, não é? É. Por isso que é importante, quando nós vamos alugar também, saber se tem alguma dívida em relação ao imóvel, mas a imobiliária e o proprietário que são responsáveis. Tá, Felipe? Não é você, não. Tem que entregar com... Olha, as minhas obrigações são a partir de agora. É isso. Por isso, como é elucidativo esse programa, né, telespectador? Quando nós estivermos numa situação semelhante a essa do Felipe, vamos alugar. Mas a imobiliária ou o proprietário vai ter que nos dar uma negativa de dívida com todos os serviços que são canalizados ao imóvel. Tá bem? O Marcelo, que não é o meu filho, mas que mora aqui em Porto Alegre, ele diz o seguinte, minha noiva... Olha que interessante essa pergunta aqui, professor. Minha noiva e eu fomos a um restaurante para comemorar o nosso aniversário de namoro. Ainda tem gente romântica nesse mundo, né, professor? Tem, como tem. Vai lá e comemorar o nosso aniversário de namoro. De namoro. Isso é muito bom. É, coisa boa. Acontece que fomos extremamente mal atendidos. Na hora de pagar a conta, me neguei a incluir os 10% do garçom. Claro que foi mal atendido e ele não quis pagar. O gerente veio até nós e disse que o pagamento da taxa de serviço era obrigatório. E ele quer saber se isso é verdade. Tem que avisar lá. Olha, cobramos aqui a taxa de serviço. Eu não tenho bem certeza, viu, Marcelo? Mas me parece que isso aí não é obrigatório, não. Pelo menos, né, quando não avisado explicitamente, cobramos taxa de serviço. Fala um taxa, mas é tarifa, né, de serviço. Porque taxa é tributo, aí nós temos que pagar. Tá, Marcelo? E você pagou, provavelmente, porque senão esse cara ia fazer um escarcel, né? Mas eu, se fosse você, nunca mais voltaria a esse restaurante e espalharia para todo mundo. Coloca lá no reclame aqui. Fui num restaurante, péssimo atendimento. Pessoal não, vamos lá, porque eles cobram taxa de serviço sem avisar. Fui constrangido perante a minha noiva e não quero que vocês passem pelo que eu passei. Porque aí esse bairro vai quebrar. Ele vai quebrar. É assim que a gente faz. Péssimo, eu não entro, não passo nem na frente. Que horror! Depois disso que eu falo que é horror. Marcelo, por favor, nos avisam de esse... Não, eu não vou lá. E ainda mais comemorar aniversário de namoro. Eu vou fazer 48 anos de namoro, mas não passo a uma quadra de distância desse restaurante. Aquilo que eu falei sobre o romantismo, está aqui, eu tenho um exemplo a todo lado. 48 anos de namoro. 48 anos de namoro. Como ele lembra ainda, o professor... Claro! O professor Bonato é um romântico incorrigível. 7 de janeiro de 1967, 50 anos de namoro, nós fizemos o ano passado, 51 agora. É um romântico incorrigível. 48 de casado, eu vou fazer. Mas também é casado com a doutora Dalva, né, a professora Dalva, que é uma pessoa mais... É uma grande companheira. Não, tem. Não, tem. Que coisa boa. A dona Anitta mora aqui em Porto Alegre. Ao fazer a reserva de um cruzeiro, informei que sou deficiente física e uso cadeira de rodas. A agência de viagens garantiu que eu teria acesso a todos os lugares do navio. Ao embarcar, fui informado que a cabine reservada estava situada em um andar alto e que o acesso ao restaurante e aos salões de atrações não era adequado a cadeirantes. Os organizadores não são obrigados a fornecer acomodações que atendam deficientes? Está vendo, telespectador? A agência de viagens, que é totalmente responsável, disse que o navio tinha todas as acomodações para pessoas com necessidades especiais, como a Anitta. E o navio não tem. A Anitta não fez contato com o navio. Ela nem conhece os proprietários do navio, a empresa, a proprietária. Ela fez contato com uma empresa de viagem que disse que ela teria todas as atrações, tudo que é ofertado no cruzeiro, como se ela não tivesse necessidade especial. Quem é que errou? Quem é que descumpriu o contrato ou ofertou algo no contrato que o contrato não tem? Foi o navio? Não. Foi a empresa. Anitta, entre com uma ação judicial, pega um advogado bom. Se for até 20 salários mínimos, nem precisa de advogado. De 20 a 40 precisa. Se for de 20 a 40 salários mínimos, entro no Juizado Especial Cível, Anitta, contra esta empresa, para que ela deixe de vender gato para o lebre. Ela está ofertando uma coisa e cumprindo outra coisa. Isso não se faz. E depois vem que falar na indústria do dano moral. Olha o constrangimento da Anitta. Provavelmente ela tivesse que ter sido carregada com a cadeira de roda para descer, para subir. Se não tinha acesso ao restaurante. Não tinha acesso ao restaurante. Como é que a Anitta vai fazer para ir no restaurante? E de quem é a responsabilidade? É do navio? É da empresa que forneceu, que contratou, forneceu esse serviço para a Anitta. Anitta, ação judicial na empresa com pesadíssima indenização. Porque você sofreu constrangimentos que não pode e não deve sofrer. Tá, Anitta? Qualquer dúvida, ligue-nos. E eu vou fazer para a Anitta o mesmo pedido que eu fiz para o Marcelo da pergunta. Luzi, que agência é essa aí? É que eu não vou no cruzeiro com esta agência. Não, cruzeiro nessa agência. Não, não, não. Ora, vão tratar os clientes com um pouco mais de responsabilidade. De respeito, mas isso é desrespeito total. Uma pessoa com necessidades especiais? Mas o que é isso? Hoje em dia nós temos nas esquinas acesso para cadeirantes, aí vai num navio, não, não pode ir no restaurante. E como é que eu vou almoçar e jantar? E uma passagem num cruzeiro não é uma coisa barata. Não, não é. A gente diga assim, não, não. Mas o que é isso? Tudo bem, eu faço outro mês que vem. Não, não é assim. Depois tu diz que eu fico bravo. Não, não, não. Mas tem que ficar. Não, eu não sou bravo nada, pessoal. Não, não, não. É que horroriza a gente imaginar, sequer imaginar que tem empresários desse terror. Porque 99,9% das empresas aqui do nosso Rio Grande, amados, são seríssimas. Essa aí coloca o nome na vala ruim. Você não pensa que o professor Bonato é bravo, não. Ele tem um coração, um dos corações mais doces que eu conheço na vida. Então, é que ele tem isso aí, ele não admite determinadas coisas que eu também não sei. Não aceita que isso não é vivência em sociedade. O Ricardo mora em São Leopoldo. Recentemente fiz uma viagem para visitar uma família amiga em Paris. Adquiriu uma mala relativamente pequena para acomodar algumas lembranças para meus amigos. Como tinha uma mala maior, onde ele estava levando a roupa dele, essas coisas todas, fui informado que teria que pagar pela mala pequena. Só que o valor era absurdamente alto para despachar a mala com os presentes. E o Ricardo quer saber se a empresa pode cobrar isso, professor. O Ricardo foi modificado essa questão de malas aí. Aquela mala pequena que vai lá no bagageiro interno, não precisa pagar. Agora, o despachar a bagagem lá, a ANAC andou baixando instruções aí no final do ano passado, em meados do ano passado. Ricardo, vai se orientar na ANAC, tem uma agência aqui no aeroporto Salgado Filho, porque essas normas, elas mudam toda hora. Eu procuro estatualizado, mas elas são tão mutáveis que às vezes a gente fica defasado. Mas os funcionários da ANAC, Ricardo, eles vão te dizer se você pagou em excesso ou não pagou. Eles têm todas as resoluções lá. A ANAC é a Agência Nacional de Aviação Civil. E você vai ter todos os esclarecimentos. A companhia lhe cobrou contra a normatização da ANAC, entra como ação judicial no Juizado Especial Civil, o antigo Juizado de Pequenas Causas, Ricardo, contra a empresa aérea. É assim que a gente age. Você pagou e se foi devido, tudo bem. E se a ANAC dizer que foi indevida? Vai na ANAC, tá? Ah, aí no aeroporto Salgado Filho, Ricardo. Ou se informe no PROCON, que o PROCON está sempre bem atualizado e eles fazem e têm contato direto com a ANAC. Aliás, eu sou conselheiro municipal, agora do Conselho Municipal de Consumidor. Sim. É mesmo? A semana passada eu fui em Poçado, quarta-feira da semana passada. Agora você já sabe. Eu já fui conselheiro de Estadual, agora o doutor Cláudio me convidou para conselheiro do municipal e eu aceitei, porque presta um excelente trabalho aos PROCONs, que é muita honra, sou conselheiro de novo. O Pedro, que mora na cidade de Canoas, ele deve ter uma loja, Pedro, que vendeu uma impressora para uma cliente e entregou o produto na caixa lacrada. Depois de abrir a caixa, a cliente abriu os cartuchos, colocou na impressora, usou e daí percebeu que a impressora, a mesma, não tem o Wi-Fi. O anúncio da impressora não consta que ela tenha Wi-Fi. A cliente não se deu conta nem perguntou e agora solicitou o cancelamento da compra. Porém, a impressora já está usada. Não posso mais vender com um produto novo. Eu devo efetuar o cancelamento dentro dos sete dias mesmo assim ou como eu posso agir? Não, não. Olha aí, vocês estão vendo, telespectador, como esse programa aqui, ele não é só de orientação aos consumidores, ele é principalmente de orientação aos excelentes e bons fornecedores. O Pedro é logista, o Pedro tem uma empresa. Não, os sete dias, Pedro, é para as comprevendas emocionais, aquelas feitas pela internet, aquelas feitas pelo correio, pelo Sedex, em que a pessoa não tem contato com o produto. A sua consumidora foi na loja, olhou o produto e é esse que eu quero. Não tem nada de sete dias. Se a impressora não tiver vício de qualidade por inadequação, Pedro, ou vício de qualidade por insegurança, você não é obrigado a trocar. Porque não se aplica o direito de arrependimento do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor às compras e vendas feitas no local, no estabelecimento comercial. O Pedro está com toda razão, não é obrigado a trocar, não, viu, Pedro? Só se tiver vício ou defeito. Tá? Professor, vou lhe fazer a última pergunta do programa de hoje, que vem aqui de Porto Alegre mesmo, da telespectadora e a Lúcia Mara. Lúcia Maria. Comprei uma lavadora, ela põe o nome aqui, que nós não vamos dizer por enquanto. Sim. É uma lavadora de roupa de 13 quilos. E desde a primeira lavagem apresentou problemas. A loja trocou a lavadora por outra do mesmo modelo, que apresentou os mesmos defeitos. Agora disseram que acionariam a assistência técnica, mas não sei o que vai acontecer. O que faço para resolver essa situação? Vai imediatamente, Lúcia Maria, falar com o gerente desta loja, dizendo que você perdeu a confiança na marca porque primeiro deu um problema, a segunda está dando problema, a terceira vai... Eu tive esse problema, eu tive esse problema e fui na loja e falei com a gerente. E a loja é aquela tradição aqui do Rio Grande, que eu não digo o nome, mas o empresário, o nome dele começa com A e o sobrenome começa com C. Tem 92 anos de idade, seríssimo empresário. E sabe o que a gerente me fez? Pegou o dinheiro que eu tinha pago por aquela, que já tinha dado dois problemas, me deu uma outra de outra marca. Eu tive que pagar um pouquinho a mais, a diferença, porque era mais caro. Essa máquina que a gerente me deu toca até música quando termina de lavar. E é isso, Lúcia Maria, que você tem que fazer, falar com o gerente. Porque se não, o que vai acontecer? Você vai entrar com uma ação judicial contra a fábrica da máquina e contra a loja que lhe vendeu a máquina. Por quê? Esta máquina vai lhe dar problema daqui para frente. Você, está entendendo? Tomara que não faça o que fazia com a minha, que começou a puir todas as minhas camisas. Dá, botar minhas camisas para lavar, cortava as camisas, tudo. Parecia picotadora. Uma máquina de lavar roupa que picotava a roupa todinha. Espero que não seja o seu caso, Lúcia Maria. Imediatamente vai falar com o gerente. Não os ameace. Só diga, olha, eu vim aqui conversar numa boa. Vamos pegar o dinheiro que eu dei por essa máquina, vocês fiquem com ela, entregue para a fábrica que vocês podem fazer isso. E digo para a fábrica vender isso lá na Conchinchina, bem longe daqui, que eu não quero mais saber. E me deem uma outra máquina. É assim que a gente acha. Se não, entra com uma ação judicial. Professor Bonatti, um prazer muito grande conversar com o senhor. Prazer foi todo meu. Professor Bonatti estará de volta conosco aqui no dia. Agora eu tenho até aqui o... Tem a tabela. Tem a tabela aqui. Será aqui dia 16? Isso. Segunda-feira. Na próxima segunda-feira. Tá bom? Tá. Professor, muito obrigado. Dá um beijo na dona Dalva. Tá, muito obrigado. Que eu mandei. Igual aos teus familiares. Obrigado. A seguir, vocês ficam com o programa Panorama. Eu volto amanhã às seis e meia para tratar de direito do trabalho. E comigo estará o doutor Marcelo Amigliato de Jesus e mais um convidado, doutor Pedro, que eu peço desculpa porque eu não lembro o sobrenome, mas é o doutor Pedro. Tá bom? Então, conto com vocês amanhã às seis e meia da tarde. A todos, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri